Imagina se em vez de contar os dias para o lançamento de mais um filme de super-herói nos cinemas, a plateia esperasse ansiosamente a estreia de um romance. Um tipo de fantasia também, embora bem diferente. Pois olha, durante toda a década de 90, desde o comecinho dela até quase a metade dos anos 2000, esse foi um gênero fortíssimo na produção de língua inglesa dos dois lados do Atlântico, nos Estados Unidos e na Inglaterra. Essa foi a segunda era de ouro da comédia romântica no cinema. A primeira tinha sido nos anos 30. E quem faturou alto mesmo com ela foi uma produtora inglesa chamada Working Title. Quase todos os títulos icônicos da comédia romântica do período são da Working Title, começando com Quatro Casamentos e Um Funeral, de 1994. Um lugar chamado Notting Hill, de 1999. O Diário de Bridget Jones, de 2001. Simplesmente Amor, de 2003, que tá mais pra drama do que pra comédia, mas tem bastante humor no meio também. E, finalmente, Wimbledon, de 2004, que talvez seja o meu favorito dentre todos eles, junto com Quatro Casamentos e Um Funeral. Wimbledon andava sumido do streaming e, agora, ele acabou de reaparecer na grade da Amazon Prime Video. É claro que eu não aguentei e fui rever. E, pelo menos pra mim, o filme continua tão perfeito quanto era quase 20 anos atrás. Aqui, o Paul Bettany faz o Peter Coat, que chegou a ser o 11º no ranking dos melhores tenistas do mundo, um dia no passado. Mas, agora, aos 31 anos, tá na posição 119 e sabe que a carreira dele acabou. Aceitando graciosamente o declínio inevitável dele, ele topou um emprego como treinador de tênis num clube chique de Londres. Mas, antes disso, ele vai participar, por uma última vez, do torneio de Wimbledon como Wild Card. É um jogador que é chamado pra completar a escalação. Ninguém, a começar pelo próprio Peter, tem qualquer expectativa de que ele passe da primeira fase. Mas, chegando no hotel em que ele vai se hospedar e, entrando no quarto errado, ele dá de cara com a estrela dessa edição de Wimbledon, a Lizzie Bradbury. A Lizzie é uma tenista americana interpretada com um encanto irresistível pela Kirsten Dunst. Ela é super autoconfiante, super competitiva e tá ali pra ganhar mesmo. Mas, ela também gosta de se divertir e ela dá a maior bola pro Peter. E como não daria? Porque o Paul Bettany tá um charme. Conversa vai, conversa vem, todo mundo sabe o que vai acontecer. Lógico. Uma das coisas mais curiosas da comédia romântica é que a gente começa a assistir prevendo que o final vá ser aquele que a gente quer que seja. Uma coisa muito essencial que distingue a comédia romântica inglesa da comédia romântica americana é Na comédia romântica americana, em geral, grosso modo, a gente tem a seguinte situação. O sujeito é arrogante, se acha, a moça não vai com a cara dele desde o começo por causa disso e depois de muito se desentender, eles vão se entender. Na comédia romântica inglesa, ao contrário, e de novo, em geral, é lógico que há exceções, a gente começa com todo mundo se entendendo de cara. A garota vai com a cara do rapaz, o rapaz vai com a cara da garota, As coisas começam de maneira casual, mas é lógico que o problema é a vida, se ela vai separar eles ou não. E normalmente a figura inatingível é a da garota, não o do rapaz. Ela é que tem grandes planos, tem uma carreira, sabe o que quer da vida e ele só sabe que quer ela e não sabe de mais nada. Fundamental também é que o apaixonado da comédia romântica inglesa é sempre um sujeito que se autodeprecia, se autoridiculariza, adora rir de si mesmo, fazer piada à própria custa. E de alguma maneira isso torna todos esses protagonistas adoráveis. A primeira razão pela qual eu, pelo menos, acho o Wimbledon numa comédia romântica perfeita é que desde o primeiro instante em que a Kirsten Dunst e o Paul Bettany estão juntos na tela, faz assim ó, sai faísca. Eles têm uma química deliciosa, não é aquela química americana habitual do antagonismo, pelo contrário, são duas pessoas que se dão tão bem que você fica se perguntando quando que elas vão se dar conta de que aquilo não é só coisa de uma noite ou duas. Segunda razão, os diálogos deliciosos que são muito bem entregues, não só pela Kirsten Dunst e pelo Paul Bettany, como também pelo restante do elenco. Outra razão pela qual eu acho o filme irresistível, a maneira como ele usa o tênis. O Peter Cote tem um arco dramático importante aqui. Ele vai de completo azarão a partir do momento em que ele conhece a Lise e sente que o sangue está correndo nas veias dele de novo a um jogador competitivo. Mas ele é um cara que duvida de si mesmo o tempo todo e cada jogo de que ele participa é um drama. Tênis é um esporte ótimo para o cinema porque ele tem drama, velocidade, agressividade, competitividade e principalmente tem só dois jogadores em cena. Ou seja, dá para aproveitar muito os closes. E o Paul Bettany tira o máximo proveito disso, com uma variedade incrível de momentos pelos quais o personagem dele está passando. Por outro lado, se o tênis é muito plástico e muito bom para o cinema, ele impõe uma dificuldade importante. O jogo acontece num eixo que não é o mais confortável para filmar. Mas quem dirige aqui é o Richard Lone Crane, um diretor veterano de cinema, televisão, comerciais, teatro na Inglaterra. Fez um filme muito importante, um Ricardo III excelente com o Ian McKellen. E aqui ele usa o que seria um obstáculo do jogo como vantagem para ele. Tanto na maneira como ele filmou, como na montagem, que é excelente, ele alterna muito bem os planos mais gerais para a gente se situar no que está acontecendo no jogo e se concentra ao máximo nos planos e contraplanos. Um jogador contra o outro, com ênfase lógico no Peter Colt, do Paul Bettany. Aliás, todos os atores que participam dos jogos como tenistas profissionais estão muito convincentes. Uma das razões é que eles não tiveram que se preocupar com as bolinhas. As bolinhas foram adicionadas digitalmente depois. O maior trunfo da direção de Wimbledon, no entanto, é a maneira como ela costura o que está acontecendo na quadra com aquilo que aconteceu ou vai acontecer fora da quadra. Basicamente, essa é a história de um sujeito que se dispôs a se contentar com pouco, mas por causa daquilo que seria um obstáculo na vida de um atleta, uma distração, romance, amor, acaba redescobrindo o próprio jogo e o próprio mojo. Essa não é a mais clássica, nem a mais conhecida, nem a mais prestigiada das comédias românticas da Working Title, mas, para mim, ela é a mais redondinha e a mais irresistível. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Inscreva-se no canal, clique no sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Inscreva-se no canal, clique no sininho e no sininho e no sininho e no sininho e no sininho. Inscreva-se no canal, clique no sininho e no sininho e no sininho e no sininho e no sininho. Inscreva-se no canal, clique no sininho e 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 no sininho. Inscreva-se no canal, clique no sininho e 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 no sininho. Inscreva-se no canal, clique no sininho e 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 no sininho. Legenda Adriana Zanotto